O espetáculo vai começar! É dia do circo! Vem comigo! 27 de março, dia do circo, uma data que foi escolhida para homenagear o palhaço Piolim. Mas nós não podemos nos esquecer que do circo muitos profissionais fazem parte, não é mesmo? Bailarina, trapezista, equilibrista, contorcionista, apresentador. E todos esses profissionais precisam ser lembrados, precisam ser homenageados. É claro que a extrema importância é que a gente conte para as nossas crianças quem foi o palhaço Piolim, resgatar vários palhaços que fizeram parte da nossa infância, não é mesmo? Na infância do professor, é muito gostoso que o professor compartilhe essas experiências, essas histórias para as crianças, quem já foi no circo, quem não foi. E sim, valorizar e dar importância para todos os profissionais do circo. Até porque dia do palhaço, muitas vezes a gente fala do dia do circo e tudo que a gente vê foca só no palhaço, não é mesmo? Mas vamos valorizar, porque o dia do palhaço é dia 10 de dezembro. E no dia do circo nós temos que valorizar todos os profissionais. E eu quero apresentar para você este livro aqui, Barbareco, O Menino Que Queria Ser Palhaço. Este livro aqui vai contar a história deste menininho que sonha em ser palhaço, mas a mãe dele não quer que ele seja palhaço. Quer que ele seja médico, advogado, presidente, enfim, mas ele quer muito, ele tem um sonho. E aí ele vai ter a ajuda da fada do dente, faz umas trapalhadas no meio do percurso, até encontrar o palhaço toque-toque que vai ajudá-lo a realizar esse sonho. Mas será que ele vai conseguir? Será que o Barbareco vai virar um palhaço? E esse livro aqui te dá a oportunidade de você conseguir aí falar sobre os demais profissionais do circo. Olha que linda essa imagem do circo, gente. Olha que legal. E aí você vai conversar com as suas crianças. O Barbareco tinha o sonho de ser palhaço. E você? Se você pudesse trabalhar no circo, você ia querer ser o quê? Trapezista, malabarista, equilibrista? E então você vai propor vivências práticas para que a criança experimente ali um dia do circo. Então você pode preparar a sua sala de aula ou o ambiente que você tem, um pátio. Preparar como se fosse um circo mesmo, um picadeiro. Colocar um TNT redondo ali, como se fosse a lona, né? Na lona que fica no chão ali do picadeiro, para as crianças se apresentarem. Vamos brincar de bailarina? E aí as crianças dançam. Vamos brincar de equilibrista? E aí você pode fazer movimentos com o li, com o giz desenhado ali no chão, para as crianças equilibrarem. E contorcionista, quem consegue sentar e pegar o pé? Quem consegue levantar a perninha? De uma forma muito lúdica, falar de todos os profissionais. E mostrar para as crianças como é desafiador a vida do artista circense. Que o circo precisa viajar por todo o Brasil. Que as crianças, por exemplo, que são artistas circenses, uma hora precisam estudar numa escola. Aí quando o circo viaja, precisa ir para outra escola. A gente precisa valorizar todos esses profissionais, não é mesmo? E como eu falei para vocês, como não é dia do palhaço, a data é em homenagem ao palhaço piolim. O que nós podemos fazer com as crianças? Eu trago essa sugestão aqui para vocês. Eu fiz com imagens prontas aqui da internet, que eu colori, apenas para inspirar vocês. Mas é uma caixa de sapato, tá? Uma caixa de sapato, que eu encapei. As crianças, ao invés de encapar, você pode pedir para que elas pintem com tinta. E essa parte aqui, ó, da lona, da parte de cima, eu fiz com a própria tampa da caixa. E aí tem a bailarina aqui, ó, que é equilibrista. Tem o contorcionista. Tem o palhacinho malabarista. Tem o mágico, que é apresentador. Tem o outro palhacinho aqui, ó. Coloquei o apresentador em cima de uma tampinha de garrafa pet. E ao invés, você pode dar as imagens prontas para as crianças pintarem, enfim. Mas o que é gostoso é que cada criança faça o seu personagem. Faça aqui, ó, aqui em cima. Também, olha que bacana. O trapezista. Cada criança faça o seu personagem. Desenhe o seu personagem. Desenhe a sua bailarina. Desenhe o seu palhaço. E você vai fazer o recorte e montar o circo para as suas crianças. Porque é dia do circo. E todos os profissionais precisam ser homenageados, não é mesmo? E aí a criança pode dar nome. Pode brincar com outro amiguinho. Ao invés de colocar aqui coladinho, você pode fazer primeiro em palito de sorvete. Para as crianças fazerem dramatização. E depois você coloca na caixa. Então, é uma dica fácil. Com a participação das crianças, pode usar tinta. Elas vão se divertir. E vão ter uma literatura muito bacana para conhecer. E você vai propor atividades práticas. E elas ainda, ó, vão ter o circo delas. E aí você pode pedir para que elas nomeem o circo. Cada uma crie um nome bem legal. Tá bom? Eu tenho certeza que elas vão adorar. Nós temos mais dois títulos aqui, ó. Com a temática circo. Que é o reino da tristeza e o palhaço triste. E temos também o palhaço e a menina de rodas. Para você conhecer e levar para a sua sala de aula. Tá bom? Viva o palhaço brasileiro! Viva o circo! Muita alegria, muito encantamento, muita diversão. 27 de março, dia do circo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e continue acompanhando a gente. Que tem vídeo novo toda semana para vocês. Um beijo!